Essa é a cidade da fé e do trabalho. Juazeiro do Norte é terra abençoada. Referência no ensino e na saúde. É aqui a sede do CECAP. O CECAP fica localizado estrategicamente em uma área considerada polo da saúde, de consultórios odontológicos, médicos e de laboratórios. Aqui são oferecidos cursos de excelência na área da saúde, o que garante ao nosso egresso um currículo diferenciado e competitivo para o mercado de trabalho. Atendendo aos anseios de alguns colegas que sentiam na pele essa grande dificuldade de você sair, viajar, se pós-graduar fora, que posso dizer que foi a primeira escola de pós-graduação em odontologia no interior do estado e até onde a gente conhece também, no Norte e Nordeste. Por que não assim dizer? Então, firmamos parceria com algumas universidades e nos preocupamos em trazer o suprassumo da odontologia. Então, aqueles professores de renome, aqueles professores mais referenciados em livros, em congressos, em cursos, a gente teve a preocupação de trazê-los para estar aqui conosco, especializando nossos alunos. Mais de 800 dentistas passaram pelos nossos cursos. O SECAP foi a primeira escola de pós-graduação em odontologia do interior do Nordeste. Depois de 12 anos dedicados a qualificar cirurgiões dentistas, com um quadro de professores renomados, no Brasil e no exterior, o SECAP traz uma novidade. Logo, vamos atuar na graduação em odontologia. O compromisso com a qualidade que se estendeu durante esses anos, após graduação, agora será estendido à graduação. Temos uma estrutura moderna cumprindo todas as exigências legais, contendo central de esterilização, expurgo, auditório, salas de aula modernas, área de convivência e alimentação, espaço cultural. A Faculdade SECAP vem para revolucionar o ensino da odontologia na região do Cariri. Seremos a única faculdade exclusiva de odontologia do interior do Nordeste. A Faculdade SECAP contará ainda com todos os laboratórios da área de saúde, anatomia, bioquímica, microscopia, microbiologia, pré-clínico, informática, multidisciplinar, além de três clínicas odontológicas. É uma evolução que esse centro obteve, sentiu a necessidade agora, tanto da região quanto da sua própria administração, de virar, de evoluir e virar uma faculdade. Uma faculdade exclusiva de odontologia, onde todo o seu corpo administrativo e pedagógico pensa exclusivamente em desenvolver esse curso. Então, é uma coisa que já traz uma responsabilidade histórica com a odontologia. Então, a gente está à frente desse projeto, contando com uma equipe docente altamente qualificada e experiente, com o firme propósito de trazer uma odontologia diferente, em termos de formação para a região. Então, a Faculdade CECAP será a primeira faculdade exclusivamente de odontologia do interior do Nordeste. Uma faculdade onde a gente busca dirimir todas as deficiências observadas em nossos alunos que nos procuram para a pós-graduação. Uma faculdade onde buscamos formar alunos de excelência, com um espírito altamente competitivo, tanto do ponto de vista clínico, como também pronto para enveredar em qualquer curso de pós-graduação, seja especialização, mestrado ou doutorado. Enfim, uma formação onde a palavra de ordem seja excelência. E não para por aqui. A Faculdade CECAP está só começando. A Faculdade CECAP está só começando.